Música Porque eu não quero armar sarilho e fico muito obrigado, oh meu caro do rio, bota daí que o rio que também não me faz à vista, eu contigo eu canto em mim, porque tu és um grande artista. Música Mas tu não me podes à vista, mas tu não me podes à vista, mas sabe-se quem puder, mas sabe-se quem puder, parece que ele quer de um, mas vem aquilo que vier. Música 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 Boa tarde se Deus quiser, boa tarde se Deus quiser, é o que eu tenho para usar. É o que eu tenho para usar é que é torneio da Sueca e vinha para vos ver jogar. Aperteu o queixadinha Aperteu o queixadinha Está nas margens do gerê Está nas margens do gerê Hoje já comi castanhas E domingo estou com outra vez Eu sou filho de fraca, Deus Eu sou filho de fraca, Deus Boa noite para a tua ceia Boa tarde para a tua ceia Olhei eu castanhas, não quero E já vim de barriga cheia É que ligam-me um fulano É que ligam-me um fulano E por ele estou considerado Havia botado as cantilhas Que eu ainda não estou atrasado E para aquele me conhecer Que diz que por mim está apaixonado O que é que está refugiado O que é que está refugiado Se viestes o procurar Se viestes o procurar Está na lei dos homens aprovada E agora já podeis casar Agora vou vos deixar Temos as quadras na vossa mão Temos as quadras na vossa mão Temos as quadras na vossa mão E logo deixo um abraço Para aqueles que votam atenção Cantar para manter a tradição Cantar para manter a tradição O que é que está refugiado 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 Ainda ontem fostes para filgueiras e fizeste de mim espantalho Perdeste-lhe a fama toda de cantar lá com caralho E há vinho e há leite, a festa diz que foi boa E há vinho e há leite, e com a puta da bubedeira até se fodeu o azeite Por que queres o caralho? E tem sorno que se deite, e tem sorno que se deite Não há festas todos os dias Não há festas todos os dias É que para cá vem o azeite E as pipas ficaram vazias Também é de gesto da puta Não há festas de são bons rapaz Falaste-se aqui para dois Eles até são bons rapaz Não deram cabo no azeite Por vir o banco de trás Mas o grilo é bom rapaz Mas o grilo é bom rapaz Nem está magro, nem está gordo Nem que vou papar todo Não há dirigir o ditado Este é que bobeu o vinho todo Vinha numa carrinha atrás Vinha numa carrinha atrás E tu a cantar jesbão E vinhas trovar o azeite Até parteu o garrapão Mas por acaso era bom Dos lados de Mirandela Dos lados de Mirandela E é difícil passar-me Uma noite que esmagueva Um jantar com todo o respeito Uma noite que me aquela Um jantar com todo o respeito Um jantar com todo o respeito E um acarrar vinho para a mesa Meus filhos não dava feito Mas onde houve um defeito Mas onde houve um defeito Porque eu já estou a arrastar em asa Eu já estou a arrastar em asa E lá dirijo um ditado O sabor faz a brasa A Nanda vem criou o azeite Mas ele nunca chegou a casa Que é que disse o solorito Que é de Vieira domingo Olha se quiseres o azeite Que vai buscar o público Mas a culpa foi do vinho Mas a culpa foi do vinho Que vinho ocupar o lugar Que vinho ocupar o lugar Que vinho ocupar o lugar Que estragaram o azeite Que não tinha onde o deitar Que sou esse um bom bacalhau Que sou esse um bom bacalhau E alguns homens com gravata E alguns homens com gravata Gastavam-se dois ou três Olha para regar as batatas Mas as tuas quadras são fracas Mas as tuas pradas são fracas Tu vais ver bem como eu te pus Tu vais ver como eu te pus Tu eras a comer batatas E o Carlos era a comer arroz Que nem buscar-me nos deram Porque este parte é o garrafão Antes quis beber foi o vinho Porque o vinho é que era do Tu armastes uma confusão És um artista competente Meteste o azeite à nanda E fizestes dela demente Olha mulher o garrafão foi por caralho Que nós tivemos um acidente Mentiroso! 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 Foi a descer da cerdeirinha, foi a descer da cerdeirinha, e mesmo a chegar à ponte. E mesmo a chegar à ponte, arrebentasteis o azeite, porque eu não nasci ontem. Quinto ponte do Imao, uma ponte, quinto ponte do Imao, uma ponte, e tu não me pões à vista. E este não me pões à vista, olhem-se a turpa não foi desses, até foi do motorista. Mas é para veres que o vinho é bom, é para veres que o vinho é bom, que te vou dar um elogio. Que já te vou dar um elogio, o carro está de casaco, que é para ver se perde o frio. E este com o efeito do vinho, até cantava a balada. Eu por ti tenho respeito, e este é um artista bom, e descobri o teu defeito. E é que este só canta bem, é quando o vinho, é quando o vinho, é quando o vinho, é quando o vinho, é quando o vinho. É quando o vinho faz e feito, e vê-se a cantar muita gente. Um é com o ralho para cantar, e outro para ficar doente. Eu já vi que és incompetente, eu já vi que és incompetente, e para mim és bom, camarada. Diz-te o vinho que faz e feito, e tens uma alma apenada. É por isso que eu te ligava, e não me atendia a chamada. Tive que ligar para o Carlos Grilo, o que é que se passa com o turismo. Olha onde vou ver o demejo, estava um artista bonito. Mas onde vou vestes demejo, eu não te faço propaganda. Este também vou ver o banho, e é mesmo desta banda. Espera mais um pouquinho, quando tu fostes lá para puleiras. Olha a pauta, ou tu queixadinha, para manejar brincadeiras. Obrigado, Carlos Grilo, porque eu sou muito inteligente. Tenho fama de mentiroso, mas também não posso ir com o turismo. Se fostes ficava contente, se fostes ficava contente. Estava bem forte a serreio, ainda foi lá possível ligar. Estava bem, estamos aqui. 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 Não foi um carvalho, foi outro, não foi um carvalho, foi outro, e tu és artista de primeira. O carvalho estava rouco, mas não perdeu as primeiras, e lá tivesse um companheiro, que estava com a puta da burdeira. Oh, por favor, por daimos venha, oh, por favor, por daimos venha, oh, de Vigueira do Minho. Oh, de Vigueira do Minho, que tens cantado comigo, e suportas-te sempre certinho, agora chamá-lo-me bêbado, Porque eu ainda era menino, mas agora estou cá a ver, quem gosta de beber de mim. Por favor, tu ganha cautela, por favor, tu ganha cautela, oh, te partiste o garrafão, Tu vinhas no banco de trás, e destes lá um trambolhão, e se fosses o motorista, tu arrebentavas o balão. O Pedro, o Pedro, o fechadinho estava a lhe informar, e aí já não tem razão, por aquilo que o povo ouveu, que o renal do bravo ao balão, porque o arde nem apareceu. Foi verdade, foi verdade que caiu, foi verdade que caiu, foi verdade que caiu, E em tombos e vulgares, foi na pó boa de Leiozão, e quando saiu pra lá, Não precisáves-me contar, não precisáves-me contar, porque esta malta vai vir, Ele comeu muito lindo, e bom, queria exigir, porque eu andava sempre aos gestos, Era de partida no carro, por favor, tu ganha calma, Tu por favor, tu ganha calma, tu cantas no paraíso, E porta-te mesmo cá a banha, e a vez tu ganhas mais o dedo, Tu olha ali para o Carlos Gril, que é ele de ti, não tenho inveja, Mas ontem não bobeu muito, senão não estava a bober essa beija. É verdade, borracão do caralho. Para rezar, vou para a igreja, para rezar, vou para a igreja, Lá ninguém bebeu por medida, Lá ninguém bebeu por medida, Também ninguém fiz as neiras, E a missão ficou cumprida. E até nos furtá-nos bem, E até nos furtá-nos bem, O que você fez com o meu sou, E até não bebemos demais, Porque o vinho ainda sobrou. Mas esta e ele errou, Mas ela e este errou, Tu és de Vieira do Mio, Quando chegaste a Vieira, Ainda havia um bocadinho, Mas depois lá de cima, E ele deu um trau-mulhão, E foi quando se enardou, E volveu-te por barra. Oh, Senhor, e tu és bom, Oh, Senhor, e tu és bom, E eu por ti tenho carinho, E eu ontem fui cercar a vela, Ainda está muito brindinho. Foi bom este bocadinho, Foi bom este bocadinho, Mas a sua erra acabou. Mas a sua erra acabou, E havia muitos jogadores, E olhei ninguém se zangou, E só nos falta é saber, E sem os caminhos ganhou. Ainda falta muito. Ainda não é isso. É a melhor que a casa erra. Eu no teu palo e o meu não dou, Eu no teu palo e o meu não dou, Mas já ouvi uns ou duas, E escapa aí dois cabritos, Que estes já vos quer poder. Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Porque o teu pai bem me avisou, Porque o teu pai bem me avisou, Tu traz-me o teu filho cedo, porque eu nessa treta não vou É que outro dia foi contigo, e às nove da manhã que chegou E tu também sabes disso, e tu também sabes disso Porque és artista com cultura, fomos cantar com casamento E fizemos boa figura, afaixonou-se por uma miúda E tiveram uma avontura Mas essa quadra foi dura, mas essa quadra foi dura Por a paz ainda é no vinho Por a paz ainda é no vinho Mas a noiva era ajeitosa E tu ficaste suíta O fechadinho é o brigadinho O fechadinho é o brigadinho Deus te cubra de demónio E só por teres vindo a julgar A comissão de Santo Antônio Mas o gril é que é bom homem Mas o gril é que é bom homem E tu põe a mão na cabecinha Que é um homem que ainda se lembra E liga para o queixadinho E assim anda com o queixadinho Porque a cantar é meu parceiro Mas só anda comigo por interesse Que é para eu dar a ganhar dinheiro Obrigado meu companheiro Agora te vou dar uma beleza Obrigado ó companheiro No dia 11 lá vamos para Barcelos No dia 10 lá vamos para a beira Lá à beira do queixadinho Nunca se falta de mim Nosso dia fomos para um casamento Nosso dia fomos para um casamento E levámos este melvinho E eu lá com uma namorada E eu vi lá dar-lhe um beijinho E nós os dois com o patrão Navega a beber Depois fomos para a cozinha E eu não te queria dar tal tal Olha eu comi um valente bife E este que o meu foi bacalhau O dia não esteve mau O dia não esteve mau E para nós foi uma alegria E para nós foi uma alegria Foi mesmo em Carapete E foi na quinta da pia Uma quinta muito boa Uma quinta muito boa E pessoas com talento O patrão levou-nos para a regra E tem um castelo lá dentro Mas tu faz é um tratamento Mas tu faz um tratamento Pois tu canta com queixadinha Por acaso é uma quinta a sério E tem lá boa pinguinha O que eu me interessei Se o rico Foi quem estava na cozinha Estavam lá três cozinheiras Estavam lá três cozinheiras E a cozinha tinha móvel E há uma que disse assim Estavam no mar do telemóvel Estivemos lá no paleio O rapaz que nos diga Estivemos lá no paleio E elas gostaram de nós três Mas tu eras o mais feio Tens sobre eles Estavam usando o mundo cheio Estavam usando o mundo cheio Eu já tinha conhecimento Queria explicar em 87 Mãe é o nome sócança Estavam dias para a casa amarela Para fazer é um tratamento Pois não, não é? O pão hastes no tratamento O pão hastes no tratamento As águas vão a queixar As águas vão a queixadinha De acaso comemos linhas E foi dentro da cozinha Tu é que andavas atrás do empregado Para te dar o número da bolinha Era a mais nova que lá estava A cozinha na cozinha Há muita gente tolinha Há muita gente tolinha E fala só por ti Que canta Fala só por ti Que canta Mas às vezes quer mentir E o mentirão da diária Queixadinha, estou-te obrigado Queixadinha, estou-te obrigado Tu és o tal queixadinha Tu és o tal queixadinha O brilho sempre me disse O que este homem hoje cabe Uma vez falhou o queixadinha Uma vez falhou o queixadinha O que eu também sou mentiroso Pois por estar em um indivíduo A armação é perigoso Mas eu perdo e eu venho sempre Mas eu perdo e eu venho sempre Porque também és cantador Porque também és cantador E também venho para o Carlos do Grilo Que ainda vos trouxe um tocador Seja a hora que for Seja a hora que for Que tu és de Vieira Domingo Ou que fostes lá para Filgueira Mas pensavas um bocadinho Eu pegava na minha Mercedes E metia os pés ao caminho Tu comida é só a mandar Vinhas era levar vinho Vinhas era levar vinho Prometi não me exaltei E então vou-te dizer Porque é que não te liguei Foi o Carlos que me mandou fazer o jogo Era um jantar de amigos Era um jantar de amigos Comemos e bebemos bem Comemos e bebemos bem E eu só não liguei para ti Não houve dinheiro para ninguém E tu a vir de Ponte Lima Sei as despesas que tens Mas eu ainda vivo bem Mas eu ainda vivo bem E tu aprende, ó cantador Tu só ligas para o queixadinho Que eu cá estou ao teu despojo Eu não preciso de dinheiro Porque não visto de bolo É que o meu pai me deixou muito E eu ainda não estourei tudo Mas tu vai mais devagar Mas tu vai mais devagar Porque o queixadinho já some Tu vai beber-vos de dinheiro Para vos poder matar a fome Porque eu lhe disse que foi a um jantar Tu vais perder esta mania E estes com a barriga cheia Já perdes a teoria Mas parece que o carmo grelhão Que veio cada barriga vazia Gordias com ela cheia Vou-me já dizer-me um pouquinho Tanto este como tu Foi como a pipa de mim Mas correu tudo certinho Mas correu tudo certinho E eu fome num passeio Porque sou eu lá bem recebido Desde a hora em que lá cheguei E então fica de saber Que até nada paguei Obrigado Obrigado Conheço Estás bem Ao lidar com boa gente Ao lidar com boa gente Já fui à Figueira da Foz Já fui à Figueira da Foz Era bom 60 pessoas E pagaram eles para nós Mas toda a Nogueira dá nós Mas toda a Nogueira dá nós Mas toda a Nogueira dá nós Oh, sou rico, és bom moço Oh, sou rico, és bom moço Mas o que vos valeu a vós Foi aquele louva a dinheiro no bolso Postos então a um jantar Postos então a um jantar Lá para cantar a desgarrada Voltava-te lá um parceiro Apareceu lá um camarada Que botaste as duas quadras E tive para a desgarrada Olha bem nosso rico Fez uma ideia cinzenta É que ele se tivesse coragem Já te tinha fodido as ventas Porque o bom cano-gril Porque o cano-gril é bom homem Olhei para jantar a Figueira Coitado veio com a mesma fome Mas é preciso é ser homem Mas é preciso é ser homem Porque foi uma surpresa E olha se ele passou fome Ainda sobrou muito na mesa Só a batata A batata já tinha ido Havia batatas e pão Havia batatas e pão E havia carne também E há uns que come por todos E às vezes não se senta bem Outros até perda petita E só pelo vinho que tem Mas tu não estás a falar bem Mas tu não estás a falar bem Porque o cano-gril 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 Olha que eu para passar fome Por vezes nem saio de casa É por isso que perdemos a fama É por isso que perdemos a fama E tu ouviste, ó meu parceiro E tu ouviste, ó meu parceiro Hoje eu vim cantar contigo Porque ele é um gajo poeiro É que eu de graça não canto Eu só canto quando cai dinheiro Porque já te digo companheiro Então ontem não ia Tu já vais roubar a porrada Há muitos que cantam de graça E ao fim não sobra nada E eu por cantar com o dinheiro Nessa vida não faço nada Essa quadra foi maldada Essa quadra foi maldada Que eu me adia as tuas palavras Então só tem-te ligado A mim tu já me falhavas O dinheiro não é tudo O dinheiro não é tudo E o cantar não é barato E o cantar não é barato E às vezes é cantar de graça Eu já fiz muito contrato Mas eu nasci para ser macaco Mas eu nasci para ser macaco E com uma queixadinha há pouco Sem me matar a trabalhar Vou vivendo à costa dos anos É para veres que meu pai foi burro Na vida armou um sorrinho Coitadinho trabalhou tanto Para deixar a massa para o fim E se o dinheiro não é tudo Já te vou dar as alegrias Vais-me dizer ao seu rico Para que é que trabalhas todos os dias Tu olha aqui para o queixadinha Que meu distrito é viana Todos os dias a trabalhar E eu estou a dormir A carne Isto é que é isso Agora é só A treta dele vos engana A treta dele vos engana Mas para te corrigir cá estou Chegou Tu ainda vives mais ou menos O dinheiro que o pai deixou E o pai dele já morreu Deus o tem em bom lugar Agora vos deveis dizer Se vale a pena poupar E ter uns filhos como este Depois ainda para o mal e o tratar Chamaste-se burro ao teu pai Não, foi filho Como o teu pai eras filho O burro foi ele deixar-te Ainda para armar este sorrinho Agora sou pai de um filho Agora sou pai de um filho Mas agrada-me essa conversa Mas agrada-me essa conversa E o que eu penso Ó senhora É para a velha mulher de pressa Vós desculpem o que eu digo Que o queixadinho não se exalta É que quero trocar de Mercedes E o dinheiro está-me a fazer Isto é que é filho Porque quem trabalha é burro Eu sei trabalhar nesta vida Sou um artista com o sul E o é deste sorrico Que também é um camarada Dinheiro sabe ganhar Porque é um belo camarada Só é pena, ó minha gente Este sorra de uma pancada Que é mal, caralho Puta que é pai, ó pobre Falou tanto, eu não disse nada Falou tanto, ele não disse nada E isso não lhe ficou bem Só por precear de dinheiro Já deseja a morte à mãe Claro Perde-lhe para a mãe morrer de pressa Perde-lhe para a mãe morrer de pressa Pelo dinheiro que ela tem Pelo dinheiro que ela tem Atualmente não trabalha Porque ainda é a mãe que o mantém Mas depois dela morrer Tu não vais viver tão bem Mas é assim tu não falas bem Mas é assim tu não falas bem Já te dou outra tolerância Olha, sou dono de uma tasca E tu comigo tens confiança Uns équios na feira da ladra E eu lá fui cantar para França Quando eu cheguei de França Olha, foi um gajo poeiro Olha, vim ter com a velhinha Foi para lhe pedir o dinheiro E é para veres que sou um cabalheiro E não te queria dizer tanto Olha, arranquei, peguei no bão-tal Não devias falar tanto Não devia falar tanto Ou está por do queixadinha Porque ele às vezes diz as neiras E o povo até divina Pegou no dinheiro à mãe Pegou no dinheiro à mãe Foi o que vós ouvisteis dizer Foi o que vós ouvisteis dizer É por isso que filhos destes Deviam morrer ao nascer E ele foi passear para França E a mulher aqui a sofrer E de volta de um assador Passar costela e bacalhau É melhor botá-los ao rio Que isto assim o mundo está mal Ela estava, sabe, calhau Ela estava, sabe, calhau Mas toda mulher é louca E eu estava lá em França Mais contente estava louca Até mandei-te uma mensagem Que é para ver-te que tenho cultura Com a noite arranjei uma francesa E tive uma grande aventura Agora vou-te cá dizer Agora vou-te cá dizer Tu és de Vieira do Minho Vou-te deixar a minha mulher Que eu por ela não tenho carinho E vou-te ficar por esta terra Vou-te juntar com o baixinho Vamos esperar um bocadinho Vamos esperar um bocadinho Porque quem escolhega vai cair Eu sou de Ponte do Ima Mas neste ano eu atreta vai E eu me maravou para baixo Vou entregar-o a paz, ó pai E tu, meu amigo António Eu já conheço o teu truque Estás aí com o telemóvel Como o que existe no Facebook Mas olha que este também tem truque E onde foi o teu parceiro O que é visto no Facebook A nossa custa ganha dinheiro É verdade É verdade É verdade por esta demora por andar com esses bandidos é candado a tiros por fora mas é agora caros grilos mas é agora caros grilos que merecias uma pareia de andares com dois borrachões podes ir parar a cadeia é pior que nós caralho o abraço é quem nos rodeia o abraço é quem nos rodeia e é quem nos te vou vir e é quem nos te vou vir já cantamos um bocado e só no resto deste fim o fechadinho vai-se embora o fechadinho vai-se embora entrar à palestra é o fechadinho vai-se embora é o fechadinho mas que até ponte de lima diz que tem eu vou a viagem e quando te convidar-me anda pra cima com coragem Mas também é perto a viagem, mas também é perto a viagem Vamos e mora o Rurico Vamos e mora o Rurico, e este se picar aqui mais tempo Logo vai para casa bonita Tinha que encontrei boa malta Tinha que encontrei boa malta Tu és e eu sou o artista Também encontrei um amigo Aqui o meu amigo batista Agora não vamos e mora Agora não vamos e mora Porque amanhã se joga a bola Porque amanhã se joga a bola É que o rapaz tem que ir e mora Que amanhã é dia de escola Mas até é bom rapazinho Mas até é bom rapazinho E ainda não está louco Não tem carta de consome E eu tenho que beber pouco Sou rico até para a semana Sou rico até para a semana Para a semana vamos para a beira Para a semana vamos para a beira Que amanhã é dia de escola Mas tu para lá vais mais contente Mas tu para lá vais mais contente Porque já te cheiras No domingo vamos para Barcelos No domingo vamos para Barcelos Para a festa do sol martinho Oh Carlos, aparece por lá Por favor, não venha sozinho Olha atrás e este caralho Que dá bem a porta do rio